Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada DJ Aladim, o gênio dos beat Obrigado pai por mais um dia E os livramentos que o senhor me deu Enchar meu peito de alegria E vá na frente dos caminhos De todos os parceiros meus Um brinde a tal liberdade É tão boa, tô na onda Difícil manter a mente forte Mas meu mano impossível me encanta Mais um beat, uma letra, uma bomba Num cantinho deserto nós chama Uma mina agatona responsa Muito foco, cê sabe que engana Várias fitas no mês de semana Nós pula na bala e no foco Nós gosta de carro e de moto Na pista nós tá pra negócio Mas tudo acontece no tempo Espere seu propósito Eu sei que vai chegar Não vai tardar eu sei Um dia pra Deus é um ano Breve vai tá abençoando Os parceirão que tá se empenhando Obrigado pai por mais um dia E os livramento que o senhor me deu Enchar meu peito de alegria E vá na frente dos caminhos De todos os parceiros meus Administrant B美元 O delegado de alegria Gero de alegria A diretamente Result redes Transcrição e Legendas Pedro Negri